Eu já estava me despedindo de Casacor Rio Grande do Sul quando encontrei a Isadora, Isadora que fez com a mãe dela, Eliana, a sala íntima, uma das salas íntimas de Casacor, tem mais do que uma, né, Luciana? Sim, a nossa sala íntima é em homenagem ao Karl Langerfeld, que é o diretor criativo da Chanel. Então, por isso a elegância do espaço e os toques de modernidade, assim como ele trazia para a Chanel no seu design. Muito bem. Aí eu ia perguntar para a Isadora se ela sabe que a distância entre a ponta de um dedo e do outro lado, o outro braço, assim, ó, normalmente, ou seja, a envergadura dos braços, normalmente é a nossa altura. Você sabia disso? Não, não sabia. Depois você vai fazer o teste em casa, que eu sei que você vai fazer. Você vai fazer assim, abrir bem os braços, e vai ver que de uma ponta à outra do seu braço dá a sua altura. Ou seja, nós temos uma televisão aqui que é maior que a Marcinha, ó. Quase o meu tamanho. Quer dizer, eu sou quase do tamanho da TV. Você na sala íntima, vocês na sala íntima, resolveram traduzir a tecnologia e a modernidade também com essa TV que é de um parceiro de casa cor, que é a LG, que é nosso parceiro de tecnologia. Por que se deu a escolha de uma TV assim tão grande? Então, na sala íntima, a gente pensa num espaço muito íntimo de uma família, né, que gosta de assistir TV, gosta de ter o conforto, uma lareira. Então, a tecnologia é muito importante hoje em dia para as famílias. Então, uma TV de 75 polegadas com essa qualidade, as pessoas até se admiram porque ela está bem pertinha do sofá, né? E hoje em dia isso é uma realidade nos apartamentos, né? Mas com a qualidade da TV, isso é possível. A proximidade da TV com o sofá. As pessoas acham que é em relação às polegadas, mas não, é em relação à qualidade. Quanto maior a qualidade da tela, mais próximo o sofá pode ficar da TV. Então, aqui a gente tem uma área que é um corredor, uma área mais comprida, onde vocês fizeram a sala íntima e conseguiram ter este equipamento. Inclusive, aqui é importante falar uma coisa. Por uma questão de aproveitamento, estamos numa obra, numa arquitetura efêmera, tudo será desmontado, para aproveitar a peça de pedra, vocês decidiram não cortar e não fazer o nicho. Mas, numa casa, numa residência, vocês poderiam ter feito um nicho e a televisão estaria dentro desse nicho. Sim, exatamente. Aqui, como a gente tem uma lareira, né? Que transmite um calor, a gente deveria fazer um nicho. Mas, como é uma amostra, a gente não fez o nicho. Pelo aproveitamento da chapa aqui, a gente tem duas chapas inteiras de mármore que seriam dispersadas. Elas podem ser aproveitadas para fazer um tampo de cozinha ou qualquer outro projeto. Muito bom, Casa Cor. tem essa premissa como base, a sustentabilidade, inclusive faz parte do nosso tema Planeta Casa, tecnologia, o afeto e a sustentabilidade. Lá, aqui embaixo, vocês colocaram um soundbar que é o que faz o conjunto com essa tecnologia. Sim, exatamente. Esse soundbar é incrível, porque ele é todo Wi-Fi, todo Bluetooth, então a gente não precisou nem mesmo deixar esperas. Ali, ao lado do sofá, tem o... Contou a automação? É o outro complemento do soundbar, que é o subwoofer, que tem os graves do som. E ele liga sozinho, quando a gente liga o soundbar ali. Então, não precisa de cabo, nada, é muito prático. Bacana. Bom, nessa área, a gente tem esse espaço do conforto, estourar praticamente um cinema. Aliás, eu tenho vontade de me jogar aqui no seu sofá, eu só não estou fazendo isso, porque você está aqui vendo e eu tenho que ir embora correndo, senão eu vou ficar aí e não saio mais. E lá no fundo, um bar, que também faz parte desse conceito da sala íntima. Sim, né? Quando uma família se reúne na sua intimidade, às vezes gosta de deixar até mesmo uma jarra de água do lado do sofá, quando está vendo um filme, comendo uma pipoca. Então, tem esse apoio para a família. E aí, vocês fizeram um revestimento de parede diferente. O que é aquilo? Um laqueado? O que é uma madeira com esmalte? Isso é uma lâmina natural de madeira com acabamento em alto brilho. É o mesmo acabamento dado na laca, né? Ok. E também acompanha no próprio móvel, né? Sim, é o mesmo acabamento no móvel. A gente utilizou também a laca automotiva dourada para o detalhe da cava central e nos pés também, metálicos do móvel. Muito bem. Ali dentro está escondida a minha bolsa, que eu vou pegar agora, antes de ir embora. Mas você vai passar o seu Instagram. Qual é o seu número? Qual é o Instagram, o perfil que vocês usam para o escritório? Se as pessoas que te conheceram nessa primeira participação, podem entrar em contato com você. O nosso arroba é Eliana Arquiteta. Eliana Arquiteta, que é a mãe dela agora. As duas assinam aqui em parceria. Muito prazer. Parabéns. Muito prazer. Muito obrigada pela visita.